Oi, nunca o sentir foi tão valorizado quanto nos dias de hoje. Nunca essa palavrinha foi tão usada como nessas décadas que nós estamos vivendo, nesses dias que nós estamos vivendo. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a palavra do Senhor e no que ela diz a respeito disso. Mas antes eu queria comentar somente uma coisinha. Nos dias de hoje a gente percebe assim que tudo é o sentir. Se a gente assiste uma... vemos os programas de TV assim, eles olham para um concurso musical, aí eles dizem assim, eu sinto que aquele ali é melhor. Hoje em dia se discute até posições políticas por conta do sentir. Se acirram debates por conta do sentimento. E a palavra do Senhor chama muita atenção para um lado racional. Mas o sentir, ela vem já de séculos e nisso faz a gente lembrar assim. Existia um camarada que ele chamava Sartre, um filósofo, e ele dizia assim que o sentir é o mais importante. Então, você sentiu, faça. Isso passou a permear. E a gente viu nos dias de hoje, isso é presente assim na juventude. Eu sinto, eu faço mesmo, é isso mesmo. Mas para tudo existe assim uma ponderação. Nós sentimos tristeza, nós sentimos ânimo. O Senhor Jesus, ele colocou assim todos esses detalhes e ele faz parte de nós. E eu queria comentar com vocês a respeito de algo que diz na palavra. Que diz assim, em Salmo 147. O Senhor edifica Jerusalém, o Senhor sara os quebrantados de coração, o Senhor cura suas feridas. E aqui o Senhor está falando assim de sentimentos também. Os sentimentos nunca foram desprezados pelo Senhor. O Senhor, ele olha com muita propriedade. Porque nós oramos ao Senhor e nós expomos diante do Senhor as nossas feridas, as nossas dores. Ele ouve o que nós fazemos. O detalhe é que às vezes o que nós sentimos, ele nem sempre ele é certo. Porque o coração do homem é enganoso. E às vezes nós pensamos assim que o que nós sentimos é certo. Mas o coração, ele se engana. Ao mesmo tempo a gente incorrer em ser racionais, também incorremos no erro. Porque nós sempre vamos depender do Senhor. Do Senhor vem a última palavra. Eu me lembro de um escritor, se chama Edgar Allan Poe. Ele era de 1845 mais ou menos. Aí ele escrevia algumas histórias. Histórias de suspense, romances policiais. E ele, por conta do sentimento dele, ele não conseguia se conter. Ele entrou tanto dentro do seu universo do sentimento. E dentro das histórias, narram assim que nos últimos quatro dias antes de ele falecer, ele foi encontrado vagando, perambulando pelas ruas. E ele morreu, não falava nada com nada, ele morreu num banco de praça. Então, o super exagero, às vezes ele é complicado. Mas, existe o equilíbrio. Quando a gente, a palavra do Senhor fala que ele sara as nossas feridas, o Senhor Jesus, ele pode tomar assim o furacão que está acontecendo aí dentro de você. Se você está sentindo tristeza, tristeza não é de tudo errado. Ela não é errada. Faz parte de nós. Nós podemos sentir tristeza. A palavra do Senhor, ela fala sobre isso. Se está triste, ore. Se está alegre, cante louvores. Eu me lembro de Salmo 145, que ele mostra o lado oposto. Sim, diz a minha mão para a batalha, os meus dedos para a batalha. Aí mostra sempre esse lado, o lado efusivo e mostra o lado calmo. O Senhor Jesus, ele toma assim, essa situação, ele toma todas as situações e ele trabalha por meio disso. Então, por meio desse texto, o Senhor haverá a sentir, tomar assim, o seu coração. Se o seu coração estiver muito alegre, amém, cante louvores. E se você estiver triste, ore ao Senhor. O Senhor, ele toma, ele toma e ele sara os quebrantados. O Senhor, ele está atento ao louvor da nossa súplica. Ele está atento ao que você vai pedir. E peça com fé. O Senhor, ele está aí presente, ele está assim, observando, ele está olhando. E todas as coisas vão dar certo. E aqui, eu trago uma mensagem de esperança. Que o Senhor Jesus, ele possa entrar e tomar assim, converter esse momento que você está passando. E ele possa usar sempre nessa transição, porque a nossa vida é assim, alto na alegria, triste. Lembre-se, estar triste não é errado, porque isso faz parte do processo humano. O Senhor, o Senhor Deus não fica triste. Às vezes, já aconteceu comigo uma vez, que um irmão, ele teve, ele falou de lá do púlpita, assim, ele apontou para mim e disse assim, O irmão, Deus está me mostrando que você está triste. Eu não estava triste, eu estava muito feliz, havia recebido uma bênção. Mas assim, o estado triste, ele é só um estado humano. É assim, há tempo para tudo, né? Há tempo para rir, tempo para chorar, assim. Que Deus possa falar muito ao seu coração. Se você estiver nessa fase da tristeza, que o Senhor possa tocar o seu coração de um modo muito especial. Ele possa falar contigo. O Senhor, ele ouve a oração. Ele ouve a oração dos contritos. Ele ouve a oração também dos efusivos, né? Tudo. Que o Senhor Jesus possa falar profundamente ao seu coração. Ele possa, sim, tocar a você. Como não sentiu aquele escritor que eu havia mencionado, Edgar Allan Poe, ele não se deixou ser tocado pelo Senhor. Ele poderia, ali naqueles momentos que ele perambulava ali pela cidade, ele poderia ter clamado ao Senhor. Porque o Senhor, ele é, ele atende, ele acude. E é isso que ele vai fazer em sua vida. Clame ao Senhor, ele vai operar, assim, milagres. Assim, do que você precisa. Se você está triste por conta dessa situação econômica que nós estamos vivendo, tudo isso. O Senhor Jesus, ele vai tomar. É ele quem provém a botija na sua mesa. É ele quem vai prover a alegria e o ânimo no seu coração. Tá? Que Deus te abençoe muito, muito, muito. E receba a vitória, viu? Porque você tem muita vitória. E terá muita vitória para contar também. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.